Com os suspeitos foram apreendidas cinco mudas semelhantes à maconha. Além disso, foram localizados 104 papelotes de cocaína, 286 reais em dinheiro e duas balanças de precisão. A polícia militar chegou até os envolvidos porque eles estavam em atitude suspeita no escadão no bairro Santo Antônio. Quando eles viram a polícia, eles fugiram. Os integrantes da viatura correram atrás dos envolvidos pelos escadões e esse pulando de muro em muro, de casa em casa, nós conseguimos fazer o cerco e conseguimos fazer a prisão deles. Mas o material estava no matagal? Esse material, as drogas, estavam por onde eles haviam passado. E a balança digital e um vaso contendo cinco pés de maconha estavam dentro da residência onde eles estavam antes de correr. Já temos informações que os dois maiores vão ser encaminhados ao Seresp e os menores vão ser liberados para os responsáveis.